Eu decidi, em Efésios, fazer maiores desdobramentos da carta. Por isso eu separei, em princípio, dez mensagens, dez pregações em cima da carta. Os Efésios, dessas dez pregações, eu estou na quarta. E eu vou pedir, então, que você abra o Efésio do capítulo 2, que é a porção da nossa mensagem que nós estamos mandando. Na semana passada, nós pegamos no versículo 1 até o versículo 10, e hoje nós vamos, então, caminhar no versículo 11 até o versículo 22, até o final do capítulo. Então, eu pedi que você abra, vamos ver, com calma, tentando procurar compreender o tom das palavras de Paulo, as reações que ele usa no texto, que Deus seja com nossa vida, que o Senhor seja conosco, que seja uma manhã e dificuldade para todos nós, que o Senhor conceda a sua graça sobre a minha vida, para que eu possa comunicar a palavra que não é fácil, não é profundo, é complexo e nós estamos limitados, para que o Senhor seja conosco. Efésios 2,11 de antes, diz assim, Portanto, lembra-se que, outrora, vós sentidos da carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos de uma vez, naquele tempo foram estados sem Cristo, separados da comunidade de Israel e extraímos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, qual de ambos se exulta. E, tendo um derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, adoriu na sua carne a lei dos matamentos da prova de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reposigassem ambos em um socorro com Deus, por intermédio da cruz, e destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou o Pai, a vós outros que estavam longe, e pais também os que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, como cidadãos dos santos, sois da família de Deus, identificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, em qual também nós, juntamente, estais sendo identificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, seja por nossas vidas, dependemos completamente em Ti, em Ti, na Tua graça e no Teu Espírito. em nossos tempos. A Ti seja agora e hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, Cristo e a Sua obra formam o centro de todo o pensamento teológico de Paulo. Tudo que Paulo ensina à Igreja, o que Paulo prega, toda a disposição doutrindade teológica, tanto na teologia no sentido cognitivo, quanto na teologia prática. Tudo isso tem como centro, um mito, onde parte todas as coisas da cruz. a obra de Jesus é um ponto de partida de toda a compreensão de Paulo sobre fé cristã e deve ser também um ponto de partida de toda a compreensão cristã que nós vimos. A obra de Cristo, então, é realizada e Deus levanta olhos com o apóstolo Paulo para fazer esta obra ser entendida pela Igreja. como Paulo diz aos Colossenses, que cumprem no seu corpo o resto das aflições de Cristo, obviamente não são aflições para a salvação, mas são aflições que ele carregou sobre si no sentido de fazer a Igreja entender o que é a salvação. As cartas dele tratam desse assunto e Efésios talvez seja, talvez não é mais didática, mas didática, como eu disse, a obra prima em Romanos, talvez a Efésios seja a mais profunda, a mais ampla. Ela tem o quê transcendente, de um Deus de eternidade, de um Deus diante da fundação do mundo. Ela também tem o quê imanente de um Deus presente, de uma prática cristã daquilo que Deus fez. é sempre bom termos em mente que o fato de Paulo estar discorrendo sobre questões como essas que nós estamos analisando, questões teológicas, centrais da fé cristã, que parte da luz, porém, ele faz esses comentários, nesse assunto, na carta aos Efésios apresentando uma dimensão transcendente do Cristo. Por isso, eu digo que é a carta profunda de Paulo. Ele não começa falando de salvação apontando para a obra executada na cruz. Ele começa falando de salvação apontando para algo que foi decretado na eternidade. Então, na mente de Paulo, que deve ser na nossa mente, a salvação é algo iniciado na eternidade, executada na cruz e levada adiante pela obra do Espírito Santo. Na mente de Paulo, a Trindade está presente nessa obra eterna de salvação. E nós vimos isso, muito claramente, na nossa primeira exposição de Efésios, no capítulo 1, quando ele trabalha a questão das três pessoas paternais na obra de salvação. O pai elegeu, o filho executou a eleição na cruz, e o Espírito veio selar esse novo povo até o dia de resgate. Esse pensamento clínico da teologia de Paulo é fundamental para a gente identificar que hoje a igreja tem perdido seus fundamentos doutrinários porque ela está em busca de questões pragmáticas, de resultados, daquilo que importa para mim hoje e agora. E nós não pode haver cristianismo sadio sem que haja fundamentação doutrinária correta. Por isso, nós não podemos perder nem os apóstolos, nem as grandes confissões históricas da igreja que fazem a gente perder aquilo que nós temos hoje. Não pode haver, então, uma lacuna muito grande entre nós, onde a vida é do século I e até o erro maior de isolar o século I para que a vida tenha sentido somente em hoje. Ela só terá sentido hoje, aqui, se nós compreendermos o que ela disse lá e então. E esse é o sentido de nós estarmos com a palavra de Deus. Ele começa na eternidade, ele estabelece o efeito da salvação da luz, e ele leva essa salvação, então, ao cumprir o propósito dela de glorificar a Deus, até ela ser completamente postada na segunda vida de Jesus, e, no capítulo 2, nos católicos, onde Deus é o efeito de Deus. O que temos diante de nós aqui? No capítulo 2, lembrando a vocês, há uma divisão básica dessa carta, como é conjunta da parte de Paulo. Na primeira parte, essencialmente doutrinária, e uma segunda parte, essa doutrina da prática. A gente entende, com Paulo, que as duas coisas são essenciais na vida cristã, conhecimento e prática. A prática sem o conhecimento verdadeiro leva ao misticismo, leva à religiosidade vazia, leva às tradícias. Porém, o conhecimento sem a prática leva ao intelectualismo, ou sem vida e sem fim. É muito importante que haja conhecimento e prática. Sempre entendendo que a prática deste conhecimento, tanto o conhecimento quanto a prática dele, estão em submissação do Espírito de Deus. É o Espírito que ilumina a revelação bíblica, é o Espírito que nos conduz à prática daquilo que Deus revelou aos seus amigos. Nós vimos, na semana passada, no versículo 1 até o versículo 10, que a grande questão aqui é salvação. Paulo está falando sobre salvação. Aliás, ele está falando sobre salvação na carta inteira. No capítulo 1, ele fala dessa salvação desde a eternidade, cumprida em Cristo e desenvolvido a Cristo do Santo. E, por isso, ele diz que fora, por isso, pede que haja olhos iluminados, Espírito de sabedoria e revelação para compreender disso, tal a grandeza, assim que ele responde. Mais um ponto interessante para você lembrar. Efésios não foi escrito visando corrigir alguma coisa da Igreja, como era comum nas outras cartas de Paulo. Efésios é escrito sem necessariamente invadir a necessidade. a necessidade de Pauté aqui expor a grande mistério da salvação. O grande mistério da salvação, que ele revelou os santos, é um grande motivo da carta dos eternos. E, no capítulo 2, então, ele fala dessa salvação, Então, Deus nos tirando de um império de trevas, que ele menciona aí no seu primeiro versículo, ele vai tratar especificamente do fato de sermos vivificados em Cristo. É o que ele vai falar, o que ele falou, que vai se analisar no versículo 1 ao verso 10. Qual a diferença do versículo 11 ao 22, que é o texto de hoje, do versículo de 1 até 10, que é o texto do ano passado, se ambos falam da mesma coisa, salvação? A diferença básica é essa. Dos versículos 1 até o versículo 10, Paulo fala de sermos vivificados em Cristo. E aí é um aspecto individual. Mas, no versículo 11 até o versículo 22, ele fala de sermos unidos em Cristo. Aí é um aspecto coletivo. Não é à toa, isso é muito proposital, porque ele é escritor. Ele atua como escritor. É totalmente proposital nos reciclos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Eu queria que você desse aqui, para você entender melhor, como vai nos versículos hoje em diante. Vamos ver só até o verso 3. Ele diz, ele nos deu vida estando para as mortes dos nossos felizes e pecados. Eu lembrei para vocês semana passada, deixe-me lembrar de novo. Ele nos deu vida, é a doutrina da regeneração. Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou com Cristo. Ele termina o capítulo 1, falando do poder de Deus, que foi exercido em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos. Agora ele começa o capítulo 2, falando desse mesmo poder que nos ressuscitou dentro dos mortos, mas de uma morte espiritual, que estávamos mortos nos nossos felizes e pecados. Agora, eu quero que você preste atenção nos versos 2 e 3, no uso dos pronomes que Paulo faz. Ele faz distinção de classes, de povos, de etnias. Ele diz assim, nos quais andasteis outrora. Ele está se referindo ao modo do povo, à vós. Nos quais andasteis outrora. Segundo, neste novo segundo Cristo da potestade do ar, no Espírito que agora voa nos ouvintes. Então, ele está se referindo claramente projetivos. Quando ele diz, nos quais andasteis outrora. Então, ele é judeu. A impressão que se fica, então, só os gentios estão nessa condição de estar escarizados pelo império das estrelas. Ele resolve esse problema no verso 3, quando ele diz, Os romanos, ele diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ele fala que por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou por todos os homens. Como ele está se referindo aos Efésios, né? Uma igreja essencialmente gentil. O que que é o gentil dentro da Escritura? É o povo não judeu. O judeu é judeu por natureza, o gentil é gentil por natureza. Na mente do apóstolo Paulo e dos escritores do primeiro século, A pessoa, quando se convergia, não deixava de ser judeu, nem deixava de ser gentil. Era um judeu cristão, um gentil cristão. E de judeus cristãos e gentios cristãos, Deus formou um novo povo que se chama igreja. A gente vai tentar ver isso aqui. Então, ele faz a separação. Vós, nós. Ele vai fazer isso no capítulo 1, veja bem comigo. No capítulo 1, versículo 1. Ele diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, Amém. 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 Não honra a salvação de Deus, se nós desenvolvermos apenas o cristianismo e o cristianismo. Nós vivemos hoje o fenômeno da solidão comunitária. As pessoas vivem no meio de muita gente, mas só. A gente vive hoje o equívoco da igreja de pregar mensagens visando o bem-estar individual de cada vez. Perdendo de vista a questão coletiva, a questão de igreja como povo. Nós temos tratado a igreja como uma montada de pessoas ávidas por satisfazer suas necessidades pessoais, individuais. E o culto, então, vai sendo usado para promover a satisfação individual das pessoas. Esse cristianismo é antropocêntrico. Ele não é cristocêntrico. Ele é para o homem. Ele não é para Deus. E as igrejas mais apamatadas de pessoas são aquelas que mais têm ratificado o desejo individual por alcançar suas interesses, seu tempo. A igreja hoje tem crescido, oferecendo uma forma de sucesso individual também. E aqui a gente fala do cristianismo coletivo. O cristianismo individualizado é o homem. É uma igreja que junta pessoas que começam o culto dizendo quem veio buscar a sua vez. É uma igreja que os poucos vão se distanciando da proposta do cristianismo do outro testemunho. O cristianismo é o bíblico. As expressões populares do cristianismo hoje, tipo, eu recebo, não condizem o cristianismo do bíblico. O cristianismo bíblico não é o cristianismo do meu. É o cristianismo do nós. formular mais o cristiano. Quando Jesus ensinou a orar, Ele dizi o Pai Nosso, não o Pai Meu, o Nosso. Venha a Nóis, o Venha ao Mílio, Cristo. um conceito importante que Paulo está tratando aqui aos eternos. A salvação tem seu aspecto coletivo. Nós somos unidos a Cristo individualmente, mas somos unidos uns aos outros pela mesma ordem. Aqui, a questão da unidade que Paulo trata, ela é maior do que uma unidade congregacional. Ele diz que em Cristo as etnias são unidas. Não existe mais barreira cultural, religiosa ou teograva. Paulo está dizendo aqui que o que nos faz cristãos não é adquirir determinada cultura religiosa, que é de judeus, que é de gentios. O que nos faz estar em Cristo é a fé naquilo que Ele fez. é um ponto fundamental para repetirmos, porque nós podemos ter um senso crítico, mas uma prática que caminha exatamente como as coisas que nós criticamos. Nós somos, individualizados, onde o ser principal é o homem, nas suas questões subjetivas, naquilo que Ele pensa. Então, nós estamos cada vez mais nos torno de subjetivos para nós mesmos. As pregações são assim. Muitas pregações são apoiadas de questões da psicologia, da autoajuda, que visam fazer com que as pessoas se sintam subjetivamente bem, mas não necessariamente objetivamente se atrevem a fazer o mundo. Esse ponto, Paulo está muito bem, que é uma primeira verdade para a gente entender. Uma segunda verdade é que Ele vai trabalhar aqui muito bem, que nessa segunda verdade Ele vai jogar por terra qualquer pretensionalismo humano, qualquer indício de superioridade de um para o outro. Ele vai tratar que no cristianismo, na obra de Jesus, não há um povo superior ao outro. Os deuses não são superiores aos gentios, embora tivessem mais privilégios do que eles. Gentios também não são mais poderosos, não são mais privilegiados do que os deuses ambos estão em um só pacote. E para que Ele ratifique isso, Ele vai fazer algo, Ele vai fazer um símbolo, que talvez também seja outra coisa que temos perdido de vista no cristianismo do século XXI, no cristianismo do mundo moderno. Nós, segundo Paulo Ensina, precisamos sempre entender que há um contraste definitivo entre o antes do que nós éramos e o depois do que nós nos tornamos. E o ponto, o divisório disso é a obra de Cristo. O que éramos antes e o que passamos a ser depois. O que a gente percebe isso no texto? Em expressões como, por exemplo, no verso 2, ele diz, andastes outrora. Isso é o que? Outrora disse. Isso é um estilo literário próprio do Paulo para ele centralizar a cruz. A cruz é o centro, nossa vida sem ela é antes, nossa vida depois dela é a vida pós-luz. Então, ele tem uma vida pré-luz e uma vida pós-luz. E o Paulo está chamando a atenção, então, para esta nova vida. Vamos aí para o texto que está diante de nós. Verso 1, portanto, lembrarmos de que, o que ele diz aí? Outrora. Ele vai se referir aos retiros que poderiam se orgulhar de uma salvação que não lhe exige o cumprimento da lei com o exército. Então, ele traz a lembrança. Lembrarmos que outrora gentios da carne, aí ele relata. Vocês eram chamados de incircuncisão, é uma dessa ideia do que é circuncisão, importante nesse texto. Circuncisão era uma prática judaica, uma pequena cirurgia na pele do órgão genital masculino que portava aquilo para os judeus, aquilo era mais do que questão higiênica ou questão de saúde, embora também seja importante para a higiene e para a saúde, o ato da circuncisão. Mas, para os judeus, aquilo era sinal de aliança. A circuncisão para os judeus era sinal que todo homem circuncidado dava a ele e a sua família aliançado com Deus. era um sinal de aliança e Paulo está dizendo que vocês eram chamados por incircuncisão porque vocês não estavam embaixo da aliança, vocês não estavam, vocês não traziam de si o selo da aliança. Então, veja comigo de novo, pessoal. Portanto, lembrar de que eu trara a voz gentil na casa e chamados para eles chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Agora, veja como ele vai chamar a atenção de uma coisa dessa circuncisão judaica, eu uso uma palavra entre vítimas, ele diz circuncisos na carne, o bom humano. Quando ele bota isso aí, é que ele está querendo fazer distinção. É de uma circuncisão meramente externa para uma circuncisão de coração, no interior. A circuncisão externa é estabelecida por bons humanos, mas essa circuncisão no interior, essa máquina, esse seio no interior, isso não via como se o governo dizia pela moda de Jesus Cristo, Paulo tem claramente isso na mente. Repare a expressão do verso todo, naquele tempo, sabe o que? Antes, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhas essas alianças. Por isso que quando a gente fala de nova aliança, como Deus vai fazer uma nova aliança com os gentios e os gentios voltados de baixo de aliança no mundo? Quanto importante, não é? Essa nova aliança, ele fala através de heredias, na época do cativeiro e do anônio estabeleceria uma nova aliança. Só que nessa nova aliança para os judeus estariam inseridos hoje gentios. Somos nós e Paulo é presidente. Então, agora prestem atenção no verso 13 e o mais agora. Então, Paulo está fazendo uma distinção entre a expressão outrora naquele tempo, ele está fazendo um contraste com o mais agora, ou seja, a partir de agora ao do outro. Porque esse é um ponto interessante, saber, dever perceber essa expressão a minha vida antes, a minha vida depois, outrora era assim, agora eu não posso ser mais como eu era outrora. Algo aconteceu na minha vida, algo aconteceu nas nossas vidas. E a questão que a gente deve então trazer para a nossa memória aqui é se nós estamos vivendo agora com os procedimentos do outrora. Esse é um grande ponto. porque é um outro fenômeno dos nossos livros. Já que vemos um agora, que Cristo se faz presente, mas muitos de nós ainda tem o procedimento de outrora, diante de Cristo. Essas coisas Paulo está corrigindo, e a gente está aqui pregado sobre isso. Então, a maior parte da cruz é uma divisão confiável entre o antes e o depois. E você precisa entender isso. O ponto interessante aqui, como eu vou desenvolver a vida do agora e não a vida do outrora? Como? a pergunta que você deve fazer para você é o que está influenciando a tua rede? Se é um cristianismo livre, se é um cristianismo popular, ou se é um cristianismo secular, e vale a pena lembrar a inconstituição dele. Deixa eu ver se eu me lembro do que eu falei semana passada. O cristianismo popular vai tratar a salvação assim. Quem aceita Jesus hoje levanta a mão e vem aqui na frente. Isso é um povo. Se encadil, se encadil até no século 19, 18, na época. Quem quer aceitar Cristo hoje? Levanta a mão, você faz a pregação, depois tem um momento de promoção, nesse momento de promoção você faz o apeto, por exemplo, ou a emoção da pessoa, a pessoa levanta a mão e vem aqui na frente e diz aqui, o pessoal. Isso é um cristianismo popular. O cristianismo secular é diferente. O cristianismo secular, ele vai tentar ajustar a proposta bíblica para uma realidade contemporânea. Então, se um cristianismo popular aceita Jesus levantando a tua mão, que você excederação, no cristianismo secular, a salvação tem a ver com o mundo transformado pela ética, pelos maus valores. Então, o cristianismo secular vai ser apoiado de questões socialistas, marxistas, vão entender que a salvação é tirar é tirar a pessoa da opressão, da pobreza, da injustiça. Isso é ver cristão abraçando essa bandeira como se isso fosse cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico, o mal não está no poder, o mal está na pessoa, está dentro dela, o mal é o pecado, o mal é aquilo, a aliança quebrada com Deus, o mal está nisso e a correção desse mal está no arrependimento que o febre voltasse para Deus daquilo que Jesus Cristo fez. Só assim que poderá ter uma sociedade melhor. Então, enquanto o cristianismo popular diz, levanta tua mão, aceita Jesus e seja sal, o cristianismo circular diz, vamos mudar o mundo e assim então a gente vai ver o que é salvação, o cristianismo bíblico diz nenhuma coisa de outra, o cristianismo bíblico diz, se com a tua boca confessar diz a Jesus como Senhor no teu coração crente que Deus se tornamos mortos, se não é salvação, esse é o seu bíblico. Então, cuidado, você pode estar no agora vivendo outra hora, depende do que tem influenciamento atualmente. Se não é o cristianismo bíblico que conhecia atualmente, e sim porções do cristianismo bíblico para legitimar ideologias antivíbridas, então você está no agora vivendo outro ano. É isso que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Uma terceira verdade é que Paulo faz questão de fazer com que a gente lembre que os leitores dele lembrassem sobretudo de Jesus, quais eram as condições dele. aqui está um ponto muito interessante, irmão, para uma geração que não tem memória, a geração nossa não tem memória, a geração nossa é do hoje, é do agora. Nós perdemos de vista muito fácil de onde Deus nos tirou. Muita gente não valoriza hoje a salvação em Cristo porque não tem entendimento da mão de fronteada. E Paulo vai ouvir claramente dizer que ele vai enumerar assim, vocês estavam sem Cristo, vocês eram estranhos das alianças, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Deus no mundo. Como hoje a gente não tem uma mente muito teológica, a gente usa essas, a gente vê essas expressões como uma comunidade. a gente pausa na mente do seu leitor de uma profundidade muito grande. Não vai sermos hoje tão secularizados, tão hoje, tão aqui, agora, a gente não tem noção do que é estar sem Deus no mundo. A gente não sabe pesar isso, a gente não sabe o significado de estar em as alianças, de viver sem esperança. sabe o que que dói hoje, saber que a comunidade da esperança que é a igreja vive hoje uma vida sem esperança, porque não se fala mais da esperança eterna. Esperança que as pessoas estão sendo doutritas hoje é a esperança de conquistar aquilo amanhã, de conquistar isso, aquilo hoje. Isso tem sido a esperança alimentada da igreja hoje, isso adoecido a igreja. são pessoas que entram e entram esperando algo, esperando algo aqui agora, novamente envolvido nos seus interesses em questões materiais ou sentimentais. Mas é a esperança das pessoas? Quando a Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera, está falando de uma esperança escatológica, eterna, guardada nos céus só no despego, reservada nos céus. Essa é a esperança cristã. Mas você vê a própria igreja pregando que fé é você ter certeza que você vai alcançar aquilo que você está esperando. É por isso que vem aquela expressão extremamente humana e descaracterizada do contexto bíblico que vai falar você vai conseguir pela fé, pela fé, pela fé você consegue, pela fé você consegue, pela fé você consegue o quê? Pela fé você consegue aquilo que você quer. por trás, esse é o exílio. Aqui não. Aqui Paulo fala para você olhar para trás e ver onde você sai e se passa a esperança. Você estava sem Deus no mundo. Não havia perspectiva para esse povo. Porque não há perspectiva sem Deus. Nós fomos criados essencialmente com necessidade de divinos. Como o pecado separou o homem do seu Criador, nós estamos divinizando coisas e pessoas para preencher nossas carências interiores. por isso, irmão, aqui que o carro do parênteses, por isso que o islamismo cresce. O que o islamismo cresce? É que tem dado as pessoas no sentido de vida. Por que é que as ideologias esquerdas marxistas e o marxismo cultural crescem? Porque tem dado a essas pessoas uma causa para mudar. Isso é crítico. E a igreja, ele tem muitos cristãos abraçando uma outra causa. E não a causa maior do rei de Deus. Isso é de onde eu vivo. Sem esperanças, sem Deus no mundo. E aqui, vale a pena lembrar que Paulo está falando isso de gentios em contraste com o judeus. Na mente de Paulo, os judeus tinham algum privilégio. Em Romanos 9, ele vai dizer a ti pertence às alianças, à glória, ao culto. Deles descende o Cristo. Um privilégio para os judeus, só que eles, Paulo, no seu ensino, ele vai dizer que tanto privilégio para os judeus, quanto a desesperança dos judeus, tudo isso, são atraídos pela cruz. Não há privilégio de Deus sem a cruz. E a desesperança dos judeus, torna-se esperança pela cruz. A cruz é o Senhor. A cruz é um ponto de partida. Não é cristianismo sem obra da cruz. cristianismo, não é levado adiante por questões pragmáticas ou estratégias empresariais. Você repara uma coisa, você vai às vezes em muitos encontros de casais, encontros de jovens, porque as pessoas, roda das igrejas, quer envolver casais, envolver famílias, são de lâminas. Colocam as dinâmicas, porque são questões psicológicas. Usam, é a arte da psicologia, e não sabe qual é a distinção entre psicologia e teologia. Usam a arte da psicologia para entreter essas pessoas, esse bem temporário, que as pessoas ficam presas nas dinâmicas, mas desconhecendo o poder da cruz, a verdade da cruz, o que precisam aos casais cristãos, não são dinâmicas psicológicas, são teologias que dirigem nossos lares, nossas casas, nossos vírus, nossos relacionamentos. Só com a teologia segura, que pode haver esse pouco caso, uma dinâmica periférica, como a dobra, mas nunca como um ponto usado para trair o Senhor. Cuidado com isso para os pais. Paulo trabalha isso com clareza que o sentido da minha vida é olhar quem fui, eu não, que Cristo fez para mim, então viverá uma nova vida. Fizerá uma vida sem esperança, o Deus no mundo. O quarto ensino de Paulo aqui, esse também, o quinto das entrelinhas, não é o objetivo do texto, mas faz parte do conceito paulino, quando ele fala dos judeus, quando ele fala da expressão circunciso da carne, ele está se referindo a um lado exterior, e a gente tira um quarto ensinamento desse texto, que serve para mim, para ti também, não só para o Deus daquela época, os sinais externos, sem fé interior, em obediência prática, nada vale, não tem sentido, não tem efeito. Paulo está falando aqui da circuncisão, ele está dizendo que só o efeito de ter cortado uma pele, um percurso, só isso, não garante a que é tarde, aquele povo como o povo da livrância, sinais externos devem ser acompanhados de fé interior, por isso, meu irmão, a gente tem muito, muito cuidado com os ateus emocionais da vida, que muitos deles são sinais externos sem fé interior, apenas sinais externos, ouvidos pela emoção, pela carência e pela necessidade, mas já visto aqui, os apelos normalmente atraem as mesmas pessoas sempre, você retorna isso? Não, porque são sinais externos desprovidos de fé interior, o mesmo se aplica para os nossos batismos, o que o batismo é o sinal externo, o mesmo se aplica a ceia, você está participando do pão e do cálice, isso é um sinal externo, se aquilo for acompanhado de fé interior, de inclinação para a obediência, não tem sentido, não tem efeito, isso Paulo trabalha aqui, o sentido da fé interior sem necessária, não adiantava ser circuncidado, como marca da lenda, que é necessário uma fé interior vivida. a um quinto, você vai ver várias vezes Paulo dizer assim, que para Deus o que vale não é a circuncisão nem a incircuncisão, e sim o amor que atua pela fé, e sim o ser de uma nova criação, isso está na mente do apóstolo, é o que aconteceu no interior, é o que Cristo fez por dentro, não são os sinais externos apenas, então, cuidado, vamos reconhecer a nossa vida cristã, porque somos levados muito por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos, viemos de uma sociedade tomada de rendiços, viemos de um povo como o brasileiro, ele é tomado de rendiços, de superstições, a fé do povo brasileiro está naquilo que ele toca, e isso é trazer para dentro da igreja, a gente quer criar elementos para as pessoas tocarem, a gente está valorizando os sinais externos e pouco estamos preocupados com que tipo de fé está sendo gerada em outras pessoas, são os sinais externos, o povo evangélico é o povo mais fácil de ser enganado e de ser iniciado, porque que para as igrejas se enxerrem, as igrejas pagam por testemunhos espetaculares, o que? O que que tem pessoas que supostamente tem uma experiência sobrenatural, coloca aquilo nas redes sociais, bomba e cria uma igreja montada numa experiência pessoal mística que arrasta milhares de pessoas, por que que isso é assim? Porque as pessoas querem ensinar a eles, Como os outros eu fiz muita coisa dessa igreja dentro da igreja dentro da igreja dentro da igreja muita igreja tem gente que diz assim nunca falha nunca mais as igrejas nunca falham nunca mais mas irmãos muito difícil você ver aqui uma programação montada em cima de artistas evangélicos para depois eu pregar a palavra eu aprendi depois com isso eu acho que a intenção seria atrair pessoas para pregar a palavra eu te ligava na cabeça das pessoas os artistas cantavam e não que eu pregui chega acabou ninguém tem que vir aqui para ficar impactado com o testemunho de alguém que disse que os testemunhos na internet deixa o cara na minha boca que eu não ia dar na casa que eu pregava aqui é o testemunho os caras com cara de sete mil tinha uma semana de chiquipático você viu isso? é meu mesmo eu cheio de batman para atrai as pessoas para pregar ele estava com o microfone para pegar o chico de batman você imagina eu aqui com o chico de batman atrai pessoas que não produzem fé nenhuma no interior das pessoas mas a grande missão de Paulo é que esses sinais externos se ele não for acompanhar de fé interior ele está falando da circuncisão eu estou empunhando a coisa ele está falando da circuncisão eu posso falar é comparado da circuncisão eu vou falar do patinho eu vou falar da seia tirando essas bizarrenças de lá agora que eu acabei de falar é boa a missão fugir da seriedade da palavra você pode participar de uma ceia que se isso não for movido por fé interior por uma inclinação interior para obedecer aquilo que Cristo fez você está participando do ritual externo apenas a mesma coisa do batismo se batiza aquilo que acompanha de chão interior e profunda profundo desejo de obedecer a a forma de doutrina que foi colocado no nosso coração se isso não for compara você toma um banho você toma um banho você vai continuar dentro da igreja mas atualmente toda a formada pelos conceitos do próprio mundo quinta verdade aqui Paulo diz que a obra da cruz opera um milagre vertical e horizontal eu acho isso de uma beleza de uma profundidade de uma grandeza porque nos remete ao próprio desenho da cruz desenho da cruz da cruz romana vertical e horizontal Paulo então vai dizer que esta obra de reconciliação primeiro reconcilia os homens com Deus isso é uma conciliação vertical e depois reconcilia os homens com os homens numa reconciliação horizontal isso é belo aonde que nós podemos ver isso aqui vejam o verso 3 e o verso 14 mas agora em Cristo Jesus ó vós que antes estávamos longe fostes aproximados pelo sangue da cruz de Cristo porque ele é nossa paz o qual de ambos fez um o que que ele fez derrubou a parede da separação que estava no meio a ilusão o que Paulo estava em mente antes trouxe essa expressão derrubou a parede da separação que parede é será que isso é imaginário se fosse no nosso tempo será que é virtual será que quando está imaginando não dentro do templo judeu havia uma parede que separava um lugar que só judeus poderiam ficar e um lugar que os gentios poderiam viver havia uma separação tanto é que Paulo é acusado em Atos 21 de inserir um gentio no lugar onde só os judeus poderiam ficar no templo não pode ter algo aqui prático em mente então pensa em dois grandes acontecimentos para todos um está registrado em Mateus 26 e confirmado em Hebreus 10 que nós não vamos ler mas eu vou citar Mateus escreve que na ocasião da morte de Jesus na cruz aconteceu um milagre visível o véu do santuário foi resgato do alto a baixo o autor de Hebreus então entende que aquilo era um novo e vivo caminho que ele desinamorou pelo resgato do véu isto é a sua carga então na obra de Jesus todos agora têm acesso a Deus aí o povo hoje é Deus entrem com trepidez para o santo dos santos ele quebrou essa separação entre os homens e Deus mas aconteceu algo invisível Paulo diz que aquela parede que separava também foi quebrada se o rasgar do véu promove a reconciliação vertical o derrubado da parede promove a reconciliação horizontal vale a pena nos lembrar a diferença porque o véu foi rasgado de cima para baixo eu quero que vocês suportem a minha loucura o véu foi rasgado de cima para baixo dando um grande recado é do céu para a terra é de Deus para os homens nunca é do homem para Deus nunca é do homem para si o projeto o projeto humano visa glorificar a si mesmo o projeto divino visa glorificar a Deus na cruz nós vemos uma obra rasgada do alto a baixo o céu atingindo a terra mas em Gênesis em Gênesis 11 nós vemos uma obra para atingir o céu da terra para o alto e diz o texto para que o nosso nome se torne certo eu estou me referindo ao projeto de Babel o resultado do projeto humano de Babel foi a divisão dos pobres o resultado do projeto divino da cruz foi a de Babel dos pobres o que Babel dividiu a cruz o livro centralizou lá várias línguas aqui uma única língua derramada em artes 2 com a expedição derramada então há muita profundidade do povo da terra muita grandeza muito entendimento para nós infelizmente nós sofremos de carência teológica carência de doutrinada mas Deus está muito amados por último ele fala do propósito dessa grande reconciliação aí a gente já está no verso que é maior o propósito primeiro estabelecer um único ponto dizendo que nesse povo não há mais estrangeiros eu creio que Paulo sul olhava a terra da terra era o lema da bandeira dele os gentios tinham o mesmo direito do judeu eles não eram mais estrangeiros eles faziam parte da mesma família do mesmo povo então o propósito da cruz não foi criar uma denominação o propósito da cruz foi criar um único povo uma única família um único edifício se a gente não entendeu o propósito da cruz a gente tem o cristianismo do eu o cristianismo do pra mim mas não o cristianismo do nós do para Deus então o primeiro propósito é estabelecer um único povo mostrando que o reino de Deus tem um caráter universal aqui irmãos vale até a pena a gente pensar em questões missionárias quando nós vamos entrar em missões a gente tem que ter cuidado porque eles estão unidos a cruz o que faz esses maus povos evangelizados cristãos é crer naquilo que Jesus fez e não ter a cultura igual a nossa o que faz eu penso em questões a diversão tem que ter muito cuidado a gente não está falando de sonho como em outra coisa a gente fala nisso mas por exemplo tem povos que ao você entrar eles vivem a cultura da folica vira os homens tem cinco mulheres com lei você como cristão entra lá o que se vive a palma da quarta fica tudo será que é isso se você diz assim abandona cinco quatro o que será das quatro o que será dos filhos das quatro o importante é que em Cristo depois que creu você ensina as próximas gerações dessa cultura talvez não seja mais poligiana então eu congelo o reino de Deus entra e se espalha a gente tem que ter entendimento outro propósito dessa cruz é no verso 20 ainda explicado sobre o fundamento mostrar que só existe um único fundamento Paulo fala isso também aos corintios no capítulo 3 um só fundamento que não pode ser trocado esse fundamento é Cristo é mostrar que Cristo é o único fundamento da igreja é o propósito da cruz e por fim apresentar um povo dedicado ao Senhor ele diz que Deus habita no meio desse povo hoje é o verso 21 enquanto todo edifício bem ajustado cresce para o Santo Mário dedicado ao Senhor o propósito da cruz é levantar um povo dedicado a Deus não é levantar um povo dedicado aos seus interesses é levantar um povo dedicado a Deus isso confere com as palavras de Jesus quando diz música e o educar o homem de Deus e a sua justiça isso confere com as palavras de Paulo que diz enfim eu não considero a vida preciosa para mim mesmo eu não sei que eu cumpri o ministério que recebeu do Senhor e pregar o evangelho da casa de Deus com isso é viver para o Senhor ele evitando aqui a gente tem o clímax da aliança Deus no meio do seu povo esse é o sentido do tabernáculo no meio do Israel o que significava aquele tabernáculo montado ali no acampamento do Israel é Deus no meio do seu povo o que significa o verbo se pescar é o verbo tabernáculo é Deus no meio do seu povo o que significa a Hebreus quando ele diz que o marido na valiança eu serei nosso Deus vai ser o meu povo o que a gente vê aqui um edifício onde ele mora aí eu digo os sonhos não é isso não é isso vale a pena a gente refletir em algumas aplicações que existem por meio de Cristo e como costumava eu vou nessas aplicações individualizar a minha palavra falar pra mim e pra ti o meu pergunte você tem valorizado o abismo você tem desenvolvido a dimensão coletiva da tua salvação você pensa nos outros quando você simplesmente decide não vir a tua salvação alguém falou pra mim assim ah eu não vim porque o jeito que eu tava eu falei você parece que você não pensa que alguém precisava manter tua presença no teu andar no teu sorriso simples e simples como é o teu bicharito você tem valorizado essa dimensão produtiva ou você como muitos hoje levam uma vida de solidão também da comunidade da Língua carrega todos os dilemas sozinhos não compartilha as necessidades aos santos não sabem o que são os mandamentos recíprocos do evogélico tipo amai-nos uns aos outros carregai as cargas uns aos outros chorai com os achores alegre com os que se alegam ensinai-nos instruídos mutuamente estamos esquecendo disso vivemos um cristianismo de aglomeração de pessoas e de individualização exacerbada nossa somos vivemos nos nossos cajetas humanas para nós mesmos os nossos projetos como serviço você valorizou o que Cristo fez um quinto focos tudo numa única obra você valoriza o grande ajuntamento como os cultos domingo o que é o domingo para você domingo para você fazer aquilo que você quer você está cansado tem que ser se lazer ou qualquer coisa ou no domingo você tem compromisso com o Deus e com o povo da criança o que são os pequenos grupos para você nós aqui temos seis você faz parte do mundo para estar lá junto com os teus irmãos no meio da semana discutindo sobre a tua fé valorando uns pelos outros iluminando o que você aprendeu crescendo junto com os teus irmãos isso é aspecto coletivo não é tão que Paulo chama de corpo você e eu será que você tem atentado para aquilo que você era antes e para aquilo que você se tornou em Cristo como é a tua vida hoje você viva o agora mas como se fosse o outro ou você vive essa nova vida como diz Romano 6,17 abraçando de coração a nova forma de doutrina irmãos prestem atenção numa coisa que os pastores vão falar para vocês a igreja cristã não é unida só pelo amor não a igreja cristã é unida pela verdade doutrinária quando isso sai nós vamos querer ser unidos pelo amor mas pensando coisas completamente diferentes do cristianismo a minha vida agora ela não pode ser como outrora outrora eu vivia como eu achava outrora eu seguia o que eu achava melhor outrora eu seguia o que eu me identificava mais mas agora não agora eu me identifico com a cruz com a verdade da cruz com a verdade do evangelho com os valores do bem de Deus por eles eu bruto por eles eu brigo eu não posso estar em qualquer coisa que venha ferir os valores os princípios da nova vida por esse amigo Cristo muita gente não está vendo isso muita gente não está vendo isso alguém perguntou para a ajuda das madrugas assim é possível eu ser um cristão e ao mesmo tempo um esquerdista marxista ele perguntou assim eu vou te responder perguntando uma coisa é possível ser cristão ser ateu essa foi a resposta porque essa ideologia é assim não pode nada de acreditar só que no bojo dela tem coisas que se identificam como evangelistas você não conhece após o evangelho cristão você vai abraçar você vai abraçar o evangelho de Deus no cristão pensado para o evangelho então Deus é louco cuidado a culpa cuidado ok por último a gente se pergunta o que temos construído um edifício para servir a Deus ou uma aglomerada de pessoas para servir a si mesmo então Deus é louco o Senhor é louco que você pode de nós e Deus é louco pense na vida que você está vivendo pense na comunhão que você tem com a escritura cuidado com as frases palavras bonitas que você ouve por aí que você vai reproduzindo sem chocar essas frases com a verdade do evangelho com a verdade do cristão vamos orar Deus Santo tua palavra mais uma vez foi entregada exposta com lealdade com muito temor mas com lealdade o livro nos dito seu texto o livro nos dito sermos cristãos de passagens isoladas da escritura sejamos cristãos que de fato vivam a diferença entre o outrora e o agora entendamos que tu nos fizeste um que tu nos uniste ao pai que tu nos uniste nos unidos sem que isso esteja presente em nós desvia os nossos pés junto do eu onde até o meu problema é a justificativa do meu isolamento passamos uma comunidade de reunidos unidos a ti unidos uns aos outros Senhor Senhor não permita que sejamos um novo que custe os sinais externos mas que esteja vazio de significado e de fé interior aquele que está na alma além de nós que atinge a mente e o coração liga-nos disso Senhor dai-nos Deus a sabedoria e maturidade para diante de tudo que nós ouvimos diante de tudo que temos ouvido buscar força na tua graça o teu espírito para escondermos aquilo que teu filho fez na cruz é nosso oração e a ti agradecemos hoje e sempre amém e amém Glória